A busca da identidade, você tá sentindo essa coisa de pressão pra ser trans, gay, sabe, nada contra ser gay, mas de ser o trans, é o cara que não... Você tá sentindo essa pressão no seu consultório também de... Ou de ser bissexual. Ser bissexual, é. Todo mundo é. Ser diferente e virou uma coisa quase obrigatória, parece. Drama pra o adolescente. Na verdade, pra mim é mais negativo, porque já é muito, assim, normal, entendeu? A visão de mundo que os adolescentes têm hoje, ela é tudo muito, assim... Como é que eu consigo falar? Tudo pode muito, entendeu? Não tem uma questão, assim, de regras e tudo. Se tem um posicionamento diferente, é uma questão, assim, por exemplo, aí tem esse embaixo. Não, porque meu pai é muito preconceituoso. E aí, quando vai falar, às vezes eu preciso trabalhar, assim, mas qual que é o conceito de preconceito pra você? Ou de respeitar a opinião que a outra pessoa ali também tá tendo, sabe? É algo mais nesse sentido, sabe? De encarar que é tudo muito normal. O que eu falo com os adolescentes lá na clínica hoje é que tem um nível de adolescente, se a gente pegar um geral, que pro adolescente hoje se destacar, ele não precisa fazer muito. Cumprindo horários, cumprindo tarefas em casa, sabe? Porque toda essa questão, como eu falei, prepara o adolescente pra vida adulta. Eu tava numa questão com um pai e uma filha, que ele cobrava muito essa questão de escola dela. E ela tem umas áreas que ela é muito boa e as outras áreas ela é só média, né? E aí eu precisei conversar com ele, ele era um empresário, eu falei com ele assim, Olha, eu preciso trabalhar com você, o que eu trabalho com os meninos, porque eu preciso trazer pra eles uma consciência de vida adulta, né? Então eu vou falar pra vocês o que que eu falo com eles e aí você me pontua. Eu falei, olha, na sua empresa você tá precisando contratar uma pessoa. Chegou duas pessoas que acabaram de sair do ensino médio, sem experiência. Você vai analisar o que? Somente o histórico escolar, é tudo que eles têm ali, se você quiser, né? E aí a gente vai ter um aluno com a média de 90% e um aluno com a média de 70%. Só que o adolescente de 90%, ele é mais retraído, totalmente tímido, né? E o de 70% ele tem um bom desenvolvimento, ele trabalha em equipe, ele tem uma boa comunicação, ele resolve problemas, numa experiência assim, numa conversa básica você consegue perceber isso. Qual que seria que você contrataria? Não, de 70%. Falei, então não tem como a gente pegar isso e fazer isso com a sua filha. Ah, porque tem que ser os 90%, porque o que eu procuro trazer pros adolescentes é isso, vocês não são nota. Vocês precisam entender que vocês vão entrar pro mercado de trabalho, não falar em público. Tem muito adolescente que tipo assim, ah, sozinho fazendo o trabalho dele, ele é excelente, né? Mas vai trabalhar em equipe, não dá, não tem como. Uma empresa, hoje você precisa trabalhar em equipe, não falar em público, sabe? Tem que interagir, não tem como. Exatamente, resolver um problema. Você tá, igual, vim pra cá sozinha, você tem que conseguir, tipo assim, encontrar um lugar, se comunicar bem, sabe? E isso são demandas que eu acho que aí, isso aí a gente pode culpar até um pouquinho a escola também. Porque a escola também coloca aquele capacete de nota, né? Só que eu também falo com os adolescentes... Que pressão horrível é essa também. Exatamente. O que eu falo com eles é o seguinte, a média é a média. Você precisa saber o básico de tudo, né? Pra galera que tem dificuldade com a matemática. Você precisa fazer. Você vai fazer uma receita, lá as medidas são todas fracionadas. Então você precisa saber fazer isso. Eu quero uma noção... Aplicar um desconto. O básico, eu falei, a escola pede o básico. A média é o que você precisa, sim. E sempre, despontem alguma coisa. Se é o que você gosta, seja diferente nisso. Ah, eu gosto de história. Seja um excelente. Tenha um conhecimento. Conhecimento que ninguém tira de você.